Olá jovem, perda agora a barriga, e encasca um grande Maza, o Maza Clézio. O que você quer dizer sobre preparar-se no campo de esperto? Eu estou aqui só um deles, estive aqui no ano passado, de meio consegui entrar, agora estou a dar emoções, então, você que é jovem, deseja entrar, seja como eu, eu até lembro o dia, foi dia 6 de junho de 2022. Em 2022, então, venha ser com o Clézio, sem dificuldade de sucesso. Epa, agora estamos a falar de assuntos de tecido superior. Tecido superior, análise matemática 1, qual foi a tua meta? Metazoide, pensei com metazoide, até o professor ficou muito espantado, não esperava, mas epa, o tipo é um dos únicos que consegui ter aquela nota, metazoide. Tá malandro, hoje o único que estudiando com esse episódio é o erro. Eu acho que fomos dois, fomos dois guys, um que é, você vai fazer um outro, você não tem vez, vai fazer outro curso. Ah, no teu curso, você foi único. Foi único, já, foi único. Então, jovens, o Capa Desperta não prepara apenas para o exame da divisão, se você quiser ser um estudante brilhante nos exames da divisão, na universidade, o lugar certo para trabalhar esses aspectos. É um Capa Desperta. Portanto, para fazer parte do Capa Desperta não custa. É só clicar no botão abaixo ou usar um desses contatos. Esses contatos aqui, certo? Já para a parte de uma das nossas dúvidas, vou presenciar online. Esperamos de ti. As ciências do Capa Desperta são... Brigadeira das Criadas! Brigadeira das Criadas! Ótimo! Brigadeira das Criadas